Já falei pra vocês aqui dos hábitos que eu perdi, né? Os hábitos brasileiros que eu simplesmente perdi morando no exterior. Como, por exemplo, comer arroz e feijão todos os dias, ou simplesmente andar de chinelinho pra cima e pra baixo, me arrumar um pouquinho menos. Então isso aí, gente, são hábitos brasileiros que eu simplesmente deixei de lado aí por vários motivos, né? Porque era mais cômodo, porque tinha preguiça, enfim. Enfim, hábitos brasileiros que infelizmente deixei de lado aí. E, gente, de consequência eu peguei o quê? Peguei alguns hábitos daqui, tá? Simplesmente adquiri alguns hábitos que não eram normais pra mim, mas que eu adquiri aí com o tempo, tá? Então vou contar pra vocês, porque isso pode sim acontecer com vocês também. Pode ser que não, pode ser que sim, mas é legal compartilhar pra gente ver aí, gente, quanto que a nossa vida é elástica, quanto que a gente realmente muda com o tempo e com as nossas vivências, experiências e muito mais. E se você não me conhece, Oi, pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha, e vou contar pra vocês, assim, algumas coisinhas que eu realmente adquiri morando no exterior, tá? Uma das coisinhas que eu adquiri, que parece besteira, é dormir mais cedo. Pois é, gente, por que dormir mais cedo? Aqui tudo acaba mais cedo. Festinha acaba mais cedo, janta acaba mais cedo, tudo acaba mais cedo. Janta não, janta ele é janta à tarde, tá? Mas, tipo assim, num geralzão, tudo termina cedo. Então, de consequência, você vai dormir mais cedo. Não é que você vai num barzinho com os amigos e deu quatro horas da manhã e você fala Nossa senhora, perdi o tempo, perdi o horário. Não tem dessa, gente. Duas e meia, o barzinho já tá fechado, tá? Então, simplesmente, aqui eu comecei a dormir mais cedo. E eu sou uma jovem senhora, né? Vamos combinar que há 25 anos de idade já sou uma jovem senhora. E tá ótimo dormir mais cedo, tá? Não tem mais pique pra ficar aí, ó. Nas baladinhas, não tenho mais isso. Inclusive, as baladinhas aqui que terminam às duas horas da manhã pra mim são maravilhosas, tá? Você vai lá, acaba cedo. Você fala, nossa, queria tanto ficar mais. Só que aí você vai e dorme. Maravilhoso. Sempre lembrando que sou uma jovem senhora, agora eu também sou uma pessoa mais formal, gente. Desde que eu vim morar aqui, eu realmente virei quem eu não queria. Sou uma pessoa informal, tá? Conheço uma pessoa, não falo Oi, amigo, ei, querido, ei, tudo bom? Você é maravilhoso? Tá? Não que antes eu chamava a pessoa de maravilhosa assim que eu conhecia a pessoa, tá? Mas agora não é assim, gente. Eu sempre fui muito, assim, na minha família a gente sempre cresceu chamando todo mundo senhor, senhora, senhor, senhora, senhor, senhora. Mas, assim, inclusive com pessoas da minha idade tem essa coisa de senhor, senhora aqui. Eu no Brasil chamo outras pessoas de senhor e senhora. As pessoas mais velhas ou quando você vai num banco ou alguma coisa do tipo. Só que se você encontra uma pessoa da sua idade você não vai dar aquela pessoa de senhor e senhora. Você chama ela normal. Você, tu e por aí vai. Aqui tem um respeito a mais ou tem uma formalidade a mais com quem você simplesmente não conhece. Isso aí é uma coisinha que eu realmente comecei a ter porque pra viver bem e não ser, digamos assim, desrespeitoso eu tive que me adaptar. Então, realmente me transformei em uma pessoa mais formal. Não convido as pessoas pra casa assim que eu conheço. Se eu quero, sei lá, ter uma amizade eu chamo pra tomar um café, tá? Não em casa. Eu tomo um café num pausa café um almoço, tá? Esse tipo de coisa um pouquinho mais formal mas não me toca em mim comecei a ser um pouquinho mais formal desde que eu vim pra cá sim. E essa história do almoço é uma coisa que eu também peguei, gente. No Brasil eu almoçava meio dia, tá? Meio dia eu tava lá, já almoçava chegava na minha escola chegava lá, arrango pronto o meu avô tinha feito a comidinha dela maravilhosa almoçava meio dia lá pra sete horas eu tava jantando, tá? E era isso. Aqui não, gente. Aqui eu vou almoçar três horas da tarde aqui eu vou jantar é quase dez horas da noite e, gente, muito muita gente não a maioria das pessoas aqui come tarde, tá? Então isso aí é um hábito que eu simplesmente peguei mas não só na Itália em outros países também como, por exemplo, na Espanha eles também comem lá pras três horas da tarde duas e meia e isso aí é uma coisa que eu, inclusive, faço aqui e, inclusive nossa, eu falei inclusive trinta vezes, né? Inclusive inclusive quando você vai em restaurante meio dia eles te olham com uma cara feia que você não tem nem noção eu sei isso porque eu trabalhei em restaurante por alguns anos, né? Eu fui garçonete e quando chegava, gente meio dia pra comer o proprietário, gente quanto que ele xingava pois é porque ele sabia que era estrangeiro, né? Então ele falava nossa senhora meio dia não sei o que não sei o que não sei o que lá então realmente comecei a almoçar três horas da tarde duas horas duas e meia três jantar lá pras dez da noite isso é uma coisa que eu realmente peguei aqui e que, inclusive estou habituada se você me chamar pra almoçar meio dia eu acho bem estranho porque meio dia já acabei de de digerir a minha café da manhã comecei a usar um pouquinho mais ônibus e metrô por escolha não é tipo ah aquele lugar lá sei o que de carro de ônibus não realmente assim estou com o carro aqui mas prefiro pegar o ônibus prefiro pegar o ônibus porque é melhor ou simplesmente vou a pé mas por escolha não por falta de opção sabe não é tipo ah eu preciso pegar o ônibus não é eu vou pegar o ônibus porque eu quero pegar o ônibus isso é uma coisa que eu realmente comecei a fazer aqui porque antes gente pegar o ônibus era a coisa mais horrorosa do mundo do universo não que seja bom pegar o ônibus tá mas assim começou a ser uma coisa muito mais tranquila pra mim pegar o ônibus e metrô sem ter que assim ficar completamente irritada sempre ou sempre pegar o carro então ônibus metrô e andar a pé a pé andar a pé por escolha é uma coisa que eu comecei a fazer aqui outra coisa que eu comecei a fazer aqui na Itália gente é eu comecei a fazer uma coisa que eles fazem agora no Brasil a gente come a nossa comidinha né arroz, feijão, carne, angu, salada né a minha avó inclusive às vezes fazia acho que é completamente normal vocês também fazem na casa de vocês arroz, feijão, angu né isso aí é o que vai no forno né no fogão e depois fazia uma salada vocês tem noção que são quatro preparações gente arroz feijão angu e ainda uma vasilha de salada sem fará da carne então são quatro panelas e mais uma vasilha pra carne aqui gente o povo não consegue fazer dez coisas ao mesmo tempo não tá no Brasil é realmente minha avó tava lá arroz, feijão, frito, bife faz o angu faz a salada corta o tomate tempera um monte de coisa ao mesmo tempo aqui é realmente quanto menos bocas do fogão você usa melhor é uma panela pra água que você não mexe né você fica lá água fervendo sozinha abandonou lá e uma panela pra você fazer o molho do macarrão qualquer molho que seja mesmo que seja com verduras né sei lá tipo abobrinha e bacon aí você tá lá gente mas é só essas são só essas as bocas do fogão e talvez depois eles peguem uma outra panela e pode fazer sei lá o segundo prato que seria um bifinho mas é só isso gente vai ser depois tá no Brasil a gente usa milhões de bocas do fogão pra fazer um almoço aqui eles usam dois tá e eu comecei a fazer isso também inclusive quando eu falei pra vocês lá no outro vídeo de hábitos brasileiros que eu não faço mais eu falei que agora eu não como mais arroz e feijão todos os dias mas também por isso porque realmente gente você suja menos suja a filha da xuxa é a xaxa como é que ele gosta lá a xaxa da xuxa chama xana pois é então gente eu realmente comecei a usar menos bocas do fogão é gastar menos vasilha tá isso é uma coisa que eu realmente adquiri para minha life sinto uma falta de arroz e feijão todos os dias como um luzinho maravilhoso sim mas a preguiça fala mais alto essa é a realidade tá também comecei a me importar um pouquinho menos com a minha aparência não que a velhinha aqui não seja uma flor né a velhinha aqui tem aquele charme né gente ó te seduzi eu sei que eu te seduzi com essa piscadinha mas eu comecei a me importar menos com o meu modo sedutor de ser tá então se eu quiser gente sair tranquila eu vou não tô preocupada se eu tô gatinha se eu não tô gatinha mesmo porque aqui ninguém liga tá a verdade é que aqui ninguém tá nem aí pra você você saiu com uma melancia na cabeça problema seu querido problema seu aqui eles olham assim de cara feia as pessoas se você é diferente tá se você é estrangeiro se você é sei lá gente tem uma escolha sexual diferente aqui algumas pessoas com a cabecinha mais fechada te olham feio por isso completamente errado só que se você coloca uma melancia na cabeça e coloca uma jaqueta em cima ninguém liga ninguém liga tá não que as pessoas tenham que ligar para outras coisas também mas aqui assim ninguém liga para a sua aparência se você está lá com uma sombra azul às 5 horas da manhã problema seu flor faça o que você quiser inclusive aqui ver mulher de salto alto na praia é uma coisa normal é uma coisa normal tá ninguém liga ninguém liga para o que você faz inclusive eu também assim tô e que se exploda né comecei a ser mais direta pois é a gente no Brasil tem aquele aquela mania de ficar enrolando as coisas tá a gente tem aquele jeitinho um pouquinho mais educado de ser mais tranquilo mais maravilhoso mais maravilhoso de idade tá a gente é enrolado gente o flor dá para você sei lá pegar aquele copinho para mim aí você não tá com vontade você fala olha sabe que que é eu pego mas assim eu tô um pouquinho cansada hoje então talvez eu não posso pegar aquele copinho para você sabe desculpa outro dia quem sabe a gente pode marcar eu pego esse copinho de água para você mas hoje assim não dá sabe a gente faz assim aqui você fala ô fulano você pode pegar aquele copinho de água para mim não simples gente simples parece grosseria no começo tá porque você às vezes fala para alguém realmente assim você fala é olha dá para você emprestar aquele livro não nossa que isso entendeu ô flor será que tem como você me emprestar uns 2 euros agora porque eu esqueci minha carteira em casa não não posso porque eu tenho que pegar depois o metrô e eu não posso ficar sem dinheiro então não no brasil você teria emprestado você teria ido embora a pé ou você teria ficado lá duas horas explicando olha meu amor hoje infelizmente não tem porque aconteceu que a julieta e o romeu eles brigaram então assim shakespeare ficou lá boladão e não deu para fazer esses 2 euros aqui para você mas eu juro para você que uma próxima aqui não aqui é não e só não sem nenhuma explicação e só e eu comecei a ser assim também mesmo porque você fica enrolando a pessoa a pessoa fica irritada né então você pode fazer isso não você pode fazer aquilo não posso você quer fazer isso não você quer sair comigo hoje não entendeu só não tem que ficar inventando para amiga que você não quer sair porque você está com dor de cabeça você fala não uai amiga por quê porque eu não estou com vontade isso é grosseria não gente isso aqui é ser direto e vocês vão começar a ser indiretos também mesmo porque todo mundo vai ser direto com você e se você ficar falando assim para todo mundo você vai ser o único trouxa tá então se você não quer fazer uma coisa diga não e basta isso aqui é uma coisa que eu realmente peguei para minha vida e é libertador acreditem e outra coisa que eu comecei a fazer aqui que eu adquiri para minha life é sentar no bar gente tem uma coisa que eu nunca fiz na minha vida é ficar sentada no bar para tomar café tá talvez porque eu era jovem jovem né talvez eu fosse jovem demais para sentar no bar mas aqui é uma coisa que todo jovem faz até a molecada de 10 anos de idade vai para o bar sentar para ficar com os amiguinhos tá então é uma coisa que eu comecei a fazer aqui vão tomar um café aí você vai tomar um café senta no bar não fazer isso você senta no bar essa coisa de conversar com um amigo no meio da rua você parou com um amigo sabe quando você está passando aqui você fala ô amigo tudo bom nossa quanto tempo que a gente não se vê aí você fica horas na calçada conversando com a pessoa não gente aqui você vai no bar né tomar um café conversar e é uma coisa que eu comecei a fazer é realmente um prazer você vai no bar fica lá sentado conversa aí o barista fala com você você faz aí tua amiga fala com você você faz querida entendeu é uma coisa muito bacana gente é realmente uma coisa muito legal e eu adquiri para minha vida pois é então é basicamente isso essas aqui foram 10 hábitos que eu peguei tá vivendo aqui e gente é bacana a gente começa a ver algumas coisinhas que a gente não fazia antes que agora a gente faz mas é bacana a gente unir tudo isso aí né então gente é isso comenta aqui embaixo coisas que você também pegaria você fala olha Vera queria hein queria ser diretona assim começar a falar não para todo mundo comenta aqui o que você faria e o que você não faria se você acha bom ou se você acha ruim ou se você falar para mim assim Vera essa coisa de ser direto é libertado mas para mim vai ser sempre grosseria comenta aqui que eu quero saber tá então é basicamente isso pessoal dá um like nesse vídeo se inscreve no canal um beijo para vocês até o próximo vídeo tchau se inscreve no canal viu eu vi que você estava saindo aí sem escrever palhaçada